O ozônio é tóxico. Por isso a cabine é... E o cheiro também está calado. Quando está pronto, é melhor você ir para lá e pegar o mesmo. Segura aí o seu cameraman. Filma... Um minutinho. Eu uso a base do fonometrário. Vou dar o seu mágico. Se tiver um minuto, quando tiver mais um minuto... Vai. Eu estou? Tem que ser. Pode, vai voltar. Um minuto? Não, não vou só um minuto. Tem que ser. Um minuto que caiu em um minuto. Só para fazer algo. É um borbulhão. Even que se pode, vai voltar. Seminuto que caiu no Brasil. Tem que ser ainda pered法 do Sul. Tentando que ser e trombo. Tem que ser desde aqui. Obrigado. Obrigado. Esse daqui a gente vai te tomar depois pra saber quanto que veio. Pode parar. Pra ver quantos meus donos eu vou subir pra remover a cor daqui. Perfeito. Pode pegar, né? Tá rio, tá? 3. Aqui, aperta aqui? Quer cair. Coloca lá primeiro, né? Até o primeiro tempo. Tem que dar o clipe aqui dentro. Aqui não. Aqui não. Aqui vem. Aqui vem aqui. Não, não. Cante que dá pra ver aqui. Aqui não. Aí, não. Leia pra ver aqui em mim. Aí. Leia pra ver aí. A segunda vez, né? Certo, não. Aqui. Aqui vem. Aqui vem. Aí. Aqui vem. Aqui vem. Aí vem. Aqui vem. O que é a usina abernachina? Está a preço? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser?